Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar almeirão ao alho e óleo. Na verdade eu vou usar esse almeirão para fazer um lanche. Aqui em casa todo mundo adora lanche de verdura, mas não foi sempre assim. Na realidade o Serginho sempre fez, eu achava bem estranho no começo, mas hoje em dia eu adoro, fica muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de almeirão, alho, azeitona preta, azeite, sal e pimenta do reino. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma escaldada no meu almeirão. Então eu já estou com a minha água aqui fervendo, vou jogar ele aqui dentro e deixar uns 5 minutos só e tirar. Enquanto meu almeirão está aqui dando uma fervida, eu vou fatiar o meu alho e tirar o caroço das minhas azeitonas. Vou dar uma soltada assim, colocando para baixo da água para eles ficarem cozidos por igual. Meu almeirão já está pronto, então eu vou escorrer ele aqui, dar uma espremida para tirar bem a água. E depois eu vou dar uma picada nele. E assim com a faca, grosseiramente, eu vou dar uma picada nele. Não é picar picadinho não, só em pedaços um pouco menores. E agora eu vou refogar meu almeirão. Então eu vou colocar aqui na minha panela azeite, vou dar uma douradinha no alho e depois eu adiciono o meu almeirão. Meu alho já está bem douradinho, então eu vou adicionar aqui o meu almeirão. E agora eu vou adicionar mais um pouquinho do meu azeite aqui, que azeite nunca é demais, né? Meu almeirão já está pronto, então agora eu vou adicionar as minhas azeitonas pretas e vou desligar. Vou temperar com sal e pimenta do reino e já era, está pronto o nosso almeirão. E agora eu vou adicionar as minhas azeitonas pretas e pimenta do reino e pimenta do reino e pimenta do reino e pimenta do reino e pimenta do reino. Ficou muito gostoso, pessoal. Eu adoro. E não deixa de fazer aí na sua casa que você vai curtir. Se você gosta de uma verdura, não deixa de fazer porque fica uma delícia. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!